Olá amigos do Mundo Áfia, está chegando a hora e em mais uma hora teremos a chegada da primeira delegação da Copa Áfia Brasil Rio Grande do Norte 2023, Copa Exclusiva em estádio de Copa do Mundo na Arena das Dunas, vamos mostrar o making of final, já está tudo pronto esperando as 26 delegações que estarão aqui fazendo a festa do Mundo Áfia, vem aqui comigo, vem John John, mostrar um pouquinho, vamos andando para cá vem aqui o nosso banner, aqui vai ficar a banda que vai recepcionar todas as delegações, uma banda típica muito bem recomendada para a gente, acredito que o pessoal vai se sentir em casa ali, o Chopinho da Brama esperando, olha ali o Chopinho da Brama aqui nós vamos servir alguns quitudes, pessoal que estava hospedado no hotel já começa a sair já começa a se preparar para sair porque o hotel está exclusivo para a Áfia, para o mundo Áfia, para você que sonhou em um dia jogar no estádio de Copa do Mundo mostrar mais um pouquinho né, esse é o hall de entrada do hotel Vila Galé Touros no Rio Grande do Norte, uma maravilha, lindíssimo hotel novo, hotel tem cinco anos vamos entrando mais um pouquinho para que vocês entendam um pouco da dinâmica da Áfia ali vocês podem ver ao fundo a central Áfia, ali nós vamos ter atendimento exclusivo por 18 horas do dia para todos os clientes, para tudo que for necessário, os horários, os jogos, as festas, a programação olímpica tudo vai estar naquela mesinha e vamos mostrar um pouquinho da tabela John John aqui a gente informa o nosso público, a linha passando aqui, nossa guerreira aqui o nosso cliente fica informado de todas as rodadas da Copa os resultados são colocados de forma simultânea, ou seja, acabou o jogo, já vem para cá e esse é onde nós, esse espaço é onde nós vamos distribuir as chaves dos quartos ou seja, chegou aqui, já entra, nós vamos ter aqui cinco pessoas para agilizar o serviço os quartos aqui no Rio Grande do Norte já estão prontos e nós vamos botar para quebrar aqui o nosso cliente chega e já vai direto para o quarto e vai curtir o seu sonho e viver a sua paixão para finalizar, aquelas duas mesas marcam os jantares de especialidade aqui nós temos restaurantes de especialidade que são marcados e vamos ter aí dois atendimentos a turma está saindo, vocês podem ver lá alguns integrantes da Áfia o Celso Guerreiro e é isso vamos finalizar aqui na nossa central Áfia o bicho vai pegar a Copa vai começar em poucos minutos e você vai estar ligado no Áfia TV a semana inteira todos os jogos transmitidos ao vivo pela equipe multicampeã curta o seu sonho viva a sua paixão curta o seu sonho viva a sua paixão